Eu me passo a palavra a Elanir, com o tema da tarde, Jesus e a família. Queridos irmãos, encarnados, eles encarnados, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Queremos agradecer a oportunidade deste momento e convido a todos, para que possamos, nesta hora, pedir a Jesus, aos mentores e guias espirituais desta casa, aos nossos mentores e guias espirituais de todos nós que aqui estamos, a proteção divina para todos nós que estamos aqui. Nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos, todas as pessoas que nós já encontramos no caminho e que nós vamos encontrar. Mas neste dia de sol tão lindo aqui na nossa cidade, nós queremos, no nosso coração, pedir a Jesus e a toda essa equipe espiritual, por todos aqueles do nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, que estão passando por tanta dificuldade. Que a misericórdia divina, que a misericórdia divina, possa acolher cada coração, cada alma daquelas que partiram, aonde elas chegaram, Jesus possa acolhê-los, famílias, todas aquelas pessoas. E os encarnados, que eles sejam protegidos, iluminados, fortalecidos, com muita força, para que eles possam superar as dificuldades. Que aqueles corações se harmonizem, que aquelas mentes se tranquilizem, e que percebam a presença de Jesus. E nós também pedimos a Jesus, por todas as pessoas que se mobilizaram para ajudá-los, que eles possam ter forças, ter coragem, ter disposição, sentir amor no coração verdadeiro, nessa luta tão grande, para auxiliar essas pessoas. A equipe espiritual desta casa, agradece a Deus, agradece a Jesus, por todo o auxílio que foi dado, e que está sendo dado nesta hora, a esses irmãos e deputados. Que o Cristo de Deus, ampare a todos nós, e que faça com que cada coração endurecido, perceba a importância de amar o próximo, e amar a Deus, sobre todas as coisas. Que o Senhor me abençoe, que nós possamos ter uma conversa muito amiga, muito amada, muito boa, nesta casa. Então, queridos, nós vamos falar sobre a família de Jesus. E quando nós falamos da família de Jesus, vamos ver que pensamentos vai passar nas nossas mentes aqui. Porque depois, que é aquela fala, né? Então, a gente já vai começar a ir juntando as pecinhas. O que é que passa pela nossa mente, quando nós falamos da família de Jesus? Cada um vai reservar, sim, aquilo que pensou para o lado. Nós vamos saber aqui um exemplo, um exemplo de uma coisa assim, porque alguém vai dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Uma coisa muito simples, e muito diferente do que se fala muitas vezes. Mas nós vamos raciocinar. A casa espírita é um lugar que a gente vem para pensar. Então, nós vamos pensar. Às vezes a pessoa está, eu vou lá, vou tomar um passe, vou lá ouvir, mas não sei se eu ouvi. Mas não, a gente vem aqui para começar a pensar, abrir alguma coisa, para ir raciocinando. Porque o que é que a gente está fazendo por aqui? Nós estamos procurando aprender para nos melhorarmos. Já que temos a consciência que somos filhos de Deus. Então, o exemplo é o seguinte. Nós vamos imaginar que a Terra, o planeta Terra, é uma grande empresa. Todo mundo aqui já viu uma grande empresa. Tem muita gente trabalhando em uma grande empresa. desde a alta esfera, as diretorias, o senhor, não sei o que mais, até aquele que abre a porta. Aquele que é o porteiro, é aquele que vai dos serviços gerais, aquele que está trabalhando lá embaixo. Mas aí, a gente vai pensar assim. Ah, mas aquele lá de cima, nem tem nada a ver com aquele que está lá embaixo. Então, vamos pensar, no dia que aquele que chega para abrir a porta, chega tarde. Já viram? Quando ele chega para abrir a porta, porque o cara não está lá para abrir a porta, o que acontece? Todo mundo fica na rua aguardando o fulano chegar. O ônibus atrasou, teve acidente, não sei o que. Isso significa o quê? Que toda aquela estrutura, por mais alto, carbo, coisa que tem, depende. Uns estão dependendo dos outros. E o planeta Terra é assim também. É essa grande empresa que Deus criou e trouxe os seus filhos para trabalhar nessa grande empresa. E a gente vai lembrar aqui, Pedro, o Paulo vai lembrar, não que seja do tempo dele, mas daquele estudo de assuntos antigos. Então, vai lembrar da história, naquele tempo da fazenda, que o fazendeiro tinha um monte de filhos e cada um estava cuidando de uma gleba, de uma seara, outro estava cuidando de outro, outro estava cuidando de outro. Então, é assim. Deus nos colocou aqui para que cada um de nós cuidasse da nossa seara, da nossa gleba. Onde é que nós estamos? Ah, eu estou aqui, nessa casa, eu moro com essa família. Não gosto delas. Mas eu moro aqui. Sabe por que você foi parar ali? Porque o Pai colocou você ali. Ou para ajudar a eles, ou para ser ajudados por eles. Mas é para ser o crescimento de todos. Então, a Terra é esse movimento. Não é, nós não estamos aqui para fazer turismo, como falou ali, dá pouco na página ali, né? Nós não estamos aqui excursando, passeando, não tem nada com isso. Estou só olhando, estou só olhando, não estou só olhando, não. Estamos aqui trabalhando, cada um trabalhando por si, o seu crescimento, a sua força espiritual, para andar para a frente. Então, Deus construiu o mundo. E o que ele trouxe? Ele trouxe Jesus, que é o nosso irmão maior, que é o nosso mestre, que veio para nos ensinar. Para trazer para todos nós, para a gente saber como é que nós vamos crescer nessa empresa. Até chegar lá o senhor da empresa. Nós não seremos nunca o dono. Mas seremos aquele que vai ter condições para gerenciar. Numa outra oportunidade, talvez num outro lugar. Então, todos nós que estamos aqui, estamos aprendendo, aprendendo com o nosso mestre, Jesus. Jesus já passou por tudo isso que nós estamos passando hoje. E ele está lá, no alto. E ele veio de lado alto, aqui na Terra. Enfrentando todo esse, diminuir a sua luz, para ter uma luz adequada, para poder trazer para cada um de nós. Ele veio nos orientar. Então, nós estamos sendo orientados por Jesus. E aí a pergunta é, nós estamos, como é que nós estamos nos sentindo neste cargo que o mestre, que Deus colocou para cada um de nós? Como é que nós estamos neste cargo? Nós gostamos da nossa atividade? Nós estamos procurando nos aprimorar? Ou nós estamos fazendo igual àquele? Ah, deixa para lá. Não precisa fazer nada, porque fulano vai fazer. Não, eu estou aqui por um tempo só, estou esperando a aposentadoria. Quando a aposentadoria chegar, bota um outro novo aí, ele me faz, ele não quer saber nada. E depois ele vai parar, onde? Sabe Deus aonde vai parar. Então, nós vamos lembrar da presença de Jesus às margens de Tiberias, conversando com todos que ali estavam, naquele momento maravilhoso, das pessoas daquele tempo, com Jesus. E quando nós imaginamos esta cena, nós vamos nos lembrar de nós. E nós, como é que nós estamos, em relação aos ensinamentos de Jesus para conosco? Então, neste tempo, nós lembramos que naquele momento era um momento para reviver em nós as palavras de Jesus em nossas vidas, construindo tudo o que precisamos para o nosso reconhecimento e fortalecimento no bem, na compreensão, na esperança, na disciplina de trabalhar para o nosso progresso. Quando falamos da família de Jesus, estamos falando da família universal. Jesus veio para nos mostrar que somos todos irmãos. Muitos de nós não nos reconhecemos irmãos, mas somos. Vamos pensar em alguns elementos que confirmam a família de Jesus é a família universal. Deus, Todo-Poderoso, Deus é o nosso Pai. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é o único, é eterno, é infinitamente bom e justo, é onipotente, é onipresente, é grandioso. É infinito amor, misericórdia, é infinita misericórdia. Criou o mundo e tudo que nele existe. Logo, todos nós somos filhos de Deus, porque fomos criados por Deus. O Pai é o mesmo em todos nós. Ele enviou, através de Jesus, os seus ensinamentos, para que todos os seus filhos conhecessem as suas propostas com elevação para a própria vida. Vem mostrar os elementos importantes para as nossas vidas, o nosso crescimento. Mostrou-nos que a vida é a vida espiritual e que todos nós, visando o nosso crescimento espiritual, precisamos estar em determinado momento na carne e em determinado momento fora dela. O Pai vai mostrar que nós vemos o mundo espiritual, habitar o mundo material e para o mundo espiritual nós vamos voltar, porque é lá que é a vinda verdadeira. Que vamos enfrentar dificuldades e, por isso, precisamos nos preparar para enfrentar essas lutas e seremos vendedores. Há uma sequência de atos para o nosso conhecimento. E aí nós vamos pensar mais para trás. E vamos ver que vieram, antes de Jesus, vieram os profetas. E eles vieram anunciando que ia vir um Salvador. E quando Jesus chegou, veio, trouxe todas as informações que nós estamos aprendendo e trabalhando hoje, e ele disse que ia vir o Consolador. E o Consolador, como todos nós já sabemos, nós que estamos aqui, já sabemos, é a doutrina espírita. Que veio nos mostrar, porque durante todo esse tempo, só se pensava em questões materiais. Eram gestos materiais. Eram coisas materiais do mundo. Todos, ah, eu tenho um sentimento de amor a Deus. Mas colocavam Deus em alguma coisa que ele pudesse sentir, perceber, ali, palpar. Mas quando a doutrina espírita chegou, ela vem mostrar que não é essas coisas materiais. Aquilo era apenas um movimento para chegar no plano espiritual. Na questão espiritual. Então, aquele que vinha orientar e exemplificar para que a humanidade nunca mais se esquecesse de que ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Que seria preciso fazer o que ele nos ensinou. E praticar seus ensinamentos para alcançarmos a perfeição e chegarmos a Deus. Por isso, ninguém está abandonado em momento nenhum. Por maior que seja o sofrimento, não estamos abandonados. Por isso, por isso, é importante termos fé em Deus. Confiança no Senhor. Estamos ali agoniados por um sofrimento imenso. Mas confie no Senhor. Essa confiança no Senhor vai nos trazer a serenidade íntima para enfrentar o que vier. Então, tenhamos fé em Deus. Jesus veio trazer a grande mensagem para todos os habitantes da Terra. Mostrando-nos que fomos criados por Deus para alcançar a perfeição. Mas, para isso, é preciso dominar o orgulho, o egoísmo, a vaidade e tantas outras imperfeições que temos e cultivamos. Então, esses elementos e muitos outros que estão em nós, que nós precisamos trabalhar. Devagar. Não tem pressa para resolver o egoísmo hoje. Não vai resolver. Esse mês não vai resolver. Você vai resolver a cada movimento ser que você esteja atento para perceber que, nesse movimento, o egoísmo está presente. Que, neste movimento, a vaidade está presente. E que você precisa ficar atento para que este movimento seja um movimento menos nesse sentido. que você possa sentir o seu coração e perceber o outro com amor. Porque, assim, nós vamos caminhar para a frente. Somos como pedra bruta que estamos sendo trabalhada para nos transformar em belas estruturas. Quem está trabalhando essa pedra bruta que somos nós que vamos virar essa bela estrutura é toda essa nossa luta. A partir do momento que nós vamos perceber essa nossa luta que nós vamos trabalhando dentro de nós que nós vamos perceber as coisas que estão acontecendo nós vamos realmente nos tornar esta bela estrutura. porque Deus nos criou ciclos tem conhecimento para alcançarmos a perfeição. Outro exemplo, também, é uma lagarta que está preparando uma linda borboleta mas, enquanto ela está naquele estado ela está sofrendo e ela está se achando muito feia e ela está se achando que não vale a pena e uma série de coisas mas depois que tudo passa e aquelas asas lindas se abrem e voam sobre o jardim e isto, Senhor recebe cada um de nós com toda a beleza estamos trabalhando todos nós para isso e é preciso ter consciência de nós mesmos e o que fazemos e o que estamos realizando para ter que Jesus esse convite dentro de nós vamos perceber os discípulos de Jesus precisam ser pacientes para ouvir ser tolerantes para consigo mesmo e para com os outros a paciência é uma virtude muito importante Jesus fala sobre a família e João que estava junto pergunta a Jesus mestre mesmo aqueles que se afastam de nós que nos detestam são nossos irmãos? e Jesus diz para ele sim aí ele ficou muito aborrecido com aquilo mas aí eles são maus eles são indiferentes eles são perversos e também são nossos irmãos e ele disse pertencemos todos a família o pai celestial fez o ser humano também co-criador contribuindo com ele para o crescimento de cada um através da união conjugal da qual surge a família consagra o que é pródono da família universal a família biológica é a célula inicial do organismo gera em todos gera em que todos se movimentam o pai generoso a fim de ajudar a refazerem as experiências malogradas proporciona novas experiências ao lado daqueles contra os quais se obstinam na família contanguínea em que a necessidade de evolução lhes faz trabalharem as imperfeições os pais generosos que cuidam de seus filhos são motivos de educação moral para os outros tempos que despertam para ter noções elevadas do amor e da fraternidade a família doméstica não é o resultado apenas de união daqueles que se amam porém de todos quantos se necessitam a fim de que se ajudem uns aos outros gerando dependência afetiva os pais terrestres são instrumentos transitórios da divina sabedoria que deles se utilizam para o aperfeiçoamento da alma no seu processo de elevação o pai de sabedoria não elege uma raça em detrimento de outra Jesus continua conversando com seus apóstolos e diz no meu reino aquele que o pai me confiou todos viverão juntos e amando-se e eu vos tenho como minha família Jesus na cruz fitou João e disse mulher eis aí o teu filho e filho eis aí tua mãe rompia naquele momento o laço da família biológica para ampliar-se os sentimentos de união na família universal então meus irmãos esta fala de Jesus mostra que nós todos somos filhos de Deus e que nós somos uma família esse texto foi trabalhado no livro de Amélia Rodrigues que agora eu não estou lembrando não mas depois eu digo se alguém quiser e para encerrar eu trouxe aqui um texto da dona Maria Dolores que diz estudo no ar em dagas muitas vezes de alma aflita onde na terra a fórmula bendita de conquistar a paz nas trilhas de dever entretanto no mundo a uma querida tudo aquilo que nutre ou que engrandece a vida é trabalho do bem que procura esquecer ninguém pode ouvidar as instruções das coisas fita o abrigo doméstico onde pousas num momento qualquer de silêncio ou lader do piso ao teto do alimento à mesa pensa nas formações da natureza que te acolham no ar procurando esquecer a pedra do alicerce que se esconde não te pedem aplausos e nem te explicam onde quereriam por si permanecer aceitam suportam que a casa instante a instante lembrando humilde mãos resguardando um gigante esquecida no chão procurando esquecer a porta que te guarda a segurança seja de maneiro ou não seja de madeira ou não jamais se cansa de amparar gastar-se e obedecer água corrente limpa em teus próprios apodentos praticando humildade e ajudando a contente é a fonte que dá procurando esquecer a lâmpada a teu lado o armário o leito amigo o livro que conversa da sós contigo doando-te consolo ensinando-te a ver a roupa que vestes o prato firme e atento isso tudo é valor em movimento agindo em teu favor procurando esquecer assim também no mundo alma querida e boa para reter a paz ama luta e abençoa não te dou ajudar nem te importe sofrer dores e inquietações alegra-te ao vê-las do subsolo do chão e do chão das estrelas Deus nos pede servir trabalhar e esteve nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta hora pela oportunidade deste texto e deste momento e pedimos ao Senhor que amparo a todos nós com muita gratidão no coração pela oportunidade do trabalho desta hora agradecendo por estar na escala e por deveria que falar e agradeço a Jesus e agradeço a todos pela atenção tanto encarnados como desencarnados e que estas flores lindas que aqui caem fortaleçam nossas almas esclareçam nossas mentes ilumine a nossa fé que estes remédios que aqui vêm possam nos curar todas as nossas dores físicas e espirituais e que este perfume traga para nós liberdade para pensar e sentir a alegria de viver em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que assim seja seu Ivan a palavra é sua eu adorei a tua fala você não vou tudo mas é um ótimo